Professor, nós contamos muito com a expressão corporal e a expressão facial, né, em relação ao contador de história. E, às vezes, se você não tem a técnica para diferenciar, você acha que ele está fazendo teatro. E tem uma diferenciação, né? Uma coisa é o contador de história, que ele utiliza um pouco da dramaturgia, dessa expressão do seu corpo, mas não é a mesma coisa, não são sinônimos. É, sem dúvida, para o contador de histórias e também para o ator, o corpo é o veículo, né? E, sem dúvida, em muitos pontos essas duas artes se encontram, como eu acredito que todas as artes se encontram em um determinado ponto, né? Então, é contar, mas é também cantar, mas é também atuar, é um pouco de tudo. O que eu diria que é a diferença, né? Na narração de histórias, eu não tenho um personagem. É a Fabiana Rubira mesmo que está contando. Eu não crio ninguém, não é? Não tem uma máscara, não tem uma persona ali. Mas é contando com força, com expressão, colocando vida nessa contação. Sim, sim, a gente tem que dar vida para a palavra, né? A palavra pronunciada, a palavra que a gente pretende lançar como contador de histórias, é uma palavra impregnada de vida e de sentidos. E, claro, a gente usa o corpo inteiro para fazer isso. Essa situação que a senhora expõe, né? É algo muito específico do cristianismo, de maneira especial do catolicismo. A força da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que revolucionou o mundo, essa palavra que revolucionou e continua revolucionando as nossas vidas. A palavra tem um poder absurdo, né? E quando bem aplicado, faz um bem danado, né, professora? Sim, faz um mal danado também. Tem que tomar muito cuidado com a palavra lançada, né? Às vezes você sara melhor de um tapa do que de uma palavra cruel. A palavra cruel fica ali repercutindo dentro de você e doendo para sempre. Então, a gente tem que pensar muito nessa força da palavra e, de preferência, usar para o bem. Professora, como é que fica isso na prática, né? Nós estamos aqui refletindo sobre a questão teórica, a palavra, a contação de história, né? Mas nós gostaríamos de ouvir a professora Rubira demonstrar, né, parte dessa arte aqui no programa Passo Cultura. Ou até mesmo cantar, né, que também a música tem esse poder de nos comunicar, de nos fazer refletir. O que é que a senhora traz para nós no Passo Cultura e que poderia agregar nessa reflexão que nós estamos fazendo? Enfim, parece até que o Padre Jean já sabia mais ou menos o que eu tinha pensado em fazer em seguida, que é contar a minha parábola favorita de Jesus, que é a parábola do semeador. E que fala exatamente dessa força da palavra. E começa assim. Certa vez, Jesus estava na praia e as pessoas começaram a se aproximar. Então, ele subiu numa barca e contou essa história. Certa vez, um semeador saiu para semear. Enquanto ele caminhava, algumas das sementes foram caindo pelo chão, à beira do caminho. Aí vieram os pássaros e comeram aquelas sementes. Algumas outras sementes caíram em umas pedras. E lá era muito seco. E elas também não brotaram. Pouco mais adiante, caíram num lugar cheio de espinhos. E elas brotaram, mas com o tempo foram sufocadas pelos espinhos. Mas houve também as sementes que caíram em terra fértil. E essas brotaram. E de cada uma delas, cada semente, multiplicaram cem. E a minha parte favorita, que vem na voz de Jesus muito forte, que é Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bonito, bonito. E é uma palavra, uma parábola muito próxima de nós na comunidade cristã, na comunidade católica. E que nós podemos ouvir ela ao longo de todo o ano litúrgico. Mas cada vez que nós temos contato com essa palavra ou com essa parábola, ela tem um significado diferente. Por quê? Eu poderia traduzir dizendo que esse solo fértil, esse solo duro, esse solo infertil, é o meu coração. Então como é que está esse coração hoje para receber essa semente que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo? Quando está aberto, como resultado ele produz frutos. Que é o amor, que é a qualidade de vida, que é a fraternidade, que é a paz. E para mim tem um significado muito forte como educadora, é que assim, eu acho que a dureza do solo nunca deve deter a nossa mão de semear. A gente não tem que pensar nisso. Eu tenho que lançar as sementes, confiar na providência divina, que aquilo há de brotar na medida que tiver que brotar, quando tiver que brotar. Mas o fato de ter algumas dessas sementes se perdido ao longo do caminho, não pode jamais deter esse gesto da semeadura. Porque como educadora eu acredito demais que esse homem, essa palavra que vem de húmus, nós fomos feitos desse húmus. O que é húmus? Húmus não é qualquer terra. É uma terra fértil. É uma terra que é feita para dar frutos e no momento certo há de dar. Só que tem que ter essas pessoas que lançam essas sementes confiando que essa palavra, que eu gosto de fazer essa conexão com o mapá, que lavra, essa cultura que nos semeia mesmo, confiar que vai brotar na hora que tiver que brotar. Professora, é uma visão muito cristã e muito próxima do catolicismo. Tentando enxergar com os olhos de Deus, Deus olha para nós, figuras humanas, e Ele não enxerga de maneira específica somente a nossa personalidade. Às vezes, criaturas com uma personalidade muito dura, muito difícil, que aos olhos humanos é incapaz de produzir, incapaz de gerar bons frutos. Aos olhos de Deus, Ele enxerga como terra fértil. Nós, como seres humanos, podemos desistir um do outro. Um educador, um professor, Ele pode desistir de um mau aluno. Deus, como Pai, como Criador, Ele jamais desiste da criatura humana. Ele enxerga em nós potencialidade de frutos, potencialidade de vida. Legenda por Sônia Ruberti